Qual foi? E aí? Queria pedir pra descer, rapaziada. E aí na voz? Dozinho. E aí? Os três aí? Os quatro? Vou descer? Quanto, aham. É. Climandela... Eu também, eu também. Mano, sabe o que é engraçado? Os caras vêm. Eu paguei tudo aí. Coloca o nome da caixa abaixo. Lá embaixo. Com a game play que foi nos campeonatos. Que todo mundo viu. Aí os caras, fica puto. Porque volta com o rei na barriga. Que ainda não tem mais moral do que as outras pessoas. Tipo... Será que a gente tá cobrando a mesma coisa de todo mundo? Tá ligado? Calma. Eu tô calmo, mano. Tá ligado? Eu falei pra... Eu sabia que os caras desceram. Eu falei pra dar esse papo ontem. Mas quiseram ficar de papim. Depois quatro? Eu não sei. Mas foi uma mulher que jogaram, mano. Dali esse VG, Danzinho. Acho que o bolinha tava ali também. Peguei teu carro aqui, Betinho. Rapidinho. Tranquilo. Tá meio sem gasosa. Vai lá. Vem guarda terceira. Aí tipo assim. Os caras voltou. Nós demos uma moral pros caras. Cadê tudo? Claro. Aí os caras voltam. Eu tô falando que é... Quer ter privilégio. No top 60, pô. Feio nós virar piada pra Deus o mundo. É privilégio. Eu tô errado ainda. Eu sou ingrato. Deixou nós fodido. Papo reto, mano. Nós ficou... Penhão na foto, pô. Penhão na foto. Tá ligado? Muito fraco, pô. O melhor play do nosso time não era do nosso time, pô. Boa noite. Boa noite.